Olá pessoal, vamos ver o vídeo dessa vez, o vídeo da revista da Avon Campanha 3. Converte o seu lugar em um santuário. Estou traduzindo para português, que é a revista em espanhol, tá gente? Nossa avonciência, gratidão, presente para você vir dentro. Então, aqui estou falando grátis, esse creme para as mãos. Na fragrância, é bonilha e coco. Na compra de qualquer produto sensa da página 4 a 11. Esse creme custa 6 dólares, né? O valor real dele. Aqui estou falando gratidão, produtos aqui com lavanda e madeira de cedro. Temos aqui a ingratidão, né gente? A qualidade no seu lugar. Então, vamos ter aqui esse difusor. Esse difusor aqui, com palitinho, vem com a fragrância aqui dentro. Tem a vela perfumada e tem o spray também para ambiente. Eu só não comprei a vela, tem que comprar a vela. Esse aqui eu tenho, esse aqui também eu tenho. Gostei muito. E temos esse aqui também que você coloca, respira profundo, shower extrema. Você vai colocar ativado com o vapor da ducha. Com o sol, fóssil de água que dissolve o vaporizador e a fragrância, cada um. Custa 20 dólares. Eu não quero comprar esse, tá vendo? Você coloca assim. E aí, o vaporzinho do chuveiro já vai liberar a fragrância. Lembrando que você pode folhear a revista online, gente. Aqui é só um vídeo, sabe? Não muito longo. Mas você pode folhear com calma no meu site da Avon, a revista online, www.ioavon.com.br, que é o pinto. Aí tem a linha Sensors aqui. Pagando os produtos, sabonetes, sabonete em gel, sabonete pra você fazer espuma, tomar um banho de espuma, creme para as mãos, tudo ali assim. Esse aqui tem também, esqueceu só, tem esse kit aqui, olha, óleo para banho botânical, com sabonete R$19,99, tem esse kit aqui de dois sabonetes de gel por R$5,99, aqui esse óleo separado, se você quiser comprar separado, R$24,99. E aí, os produtos da linha Skin So Soft. Agora, tem sabonete em barra, né? Tem novidades. Skin So Soft sensual, tem creme para as mãos, tem sabonete em barra, tem Body L'Otto. Aqui também com amêndoas. Aquela linha Skin So Soft que você conhece, já conhece. Aí, Mirti Therapy, tem esse novo aqui, Body L'Otto. E esse creme aqui, para ver as condições mais severas da pele seca, hidratação 24 horas. E esse outro aqui está prometendo uma hidratação de 72 horas. E creme de mão também. Olha, o creme de mão está mais caro. Dois, R$2,99. Tem a linha Fisogel. Tem a linha para o corpo, né? Para celulite, flacidez, estrias. Tem o massageador. Linha CBD. Esse aqui está dando grátis o Rolon Gel. Esse é um Rolon Gel para dor. Linha Ramp. Linha com macadamia. Linha Rose. Esse aqui, ó. Body Murcho. Vou colocar, deixar só isso aqui. Eu acho bem fofinho esse vidrinho. Bem bonitinho. Linha com água de rosa de damasco. Imagina que delícia que deve ser. Aí tem esse kit aqui também, que... Lavanda e outro Energizing. Óleo de óleos sociais, por R$24,99 os dois. Sabonete. Caixa de sabonete com três sabonetes de lavanda, por R$6,49. E o sabonete de corpo, por R$99. Tem escova para banho, por R$7,99. Linha de repelência, de proteção. De protetor solar. Linha para os pés. Que está cada dia menor, né? Olha para vocês ver. Tem que entender no sabão, não. Os Rolons também está leve. Compra um, leva outro grátis. Também está bem reduzido. Tem lipo labial. Linha para os dentes, escova de dente, fio dental. Tudo para você ter aqueles lábios, ó. Dentes perfeitos. Dentes maravilhosos, quer dizer. Carinhamento. Olha ali, tem carregão. Cintura para cabelos. Cintura para cabelos. Estou encantada. Eu amo esse kit aqui. Champo, condicionador de óleo. Biccurly. Tem pozinho também para vocês crescer o cabelo. Entra uma tintura e outra. Hidratação aqui também capilar. Vem com esses touquinhos aqui para você hidratar. Até hoje não vendo. Tem que experimentar. Eu esqueço. Linha própria Estera, que tem o creme de tratamento também, para você dar banho de creme do seu cabelo. Máscara, né? Para cabelos. Serum, né? Para aumentar volume, o próprio Estera. Volume mousse. Protege contra o calor. Perfeito para usar com secado. Gente, eu não gosto desses produtos aqui. Para deixar o meu cabelo duro. Esse que vai conseguir ali. Tem um outro que eu vou dar para ela, porque eu não gostei. Quero aquele outro protetor térmico que eu prefiro. Aí tem um shampoo de cereja, tem de alecrim, tem de ceramida com biotina, óleo de argã com ceramida. Shampoo 2 em 1. Mais produto aqui, CBD e Ramp. O clássico óleo de argã antigo, voltou, graças a Deus. Óleo de pontas também. Não sei se tem falta, né? Porque da nada eu coloco em falta. Gente, cadê o meu protetor térmico? Só tem um serum aqui, um serum. Shampoo e condicionador da minha. Achei esse aqui, ó. Não gostei. Deixa o meu cabelo duro. Vou testar. Aqui tem muita caspa. Lançamento do shampoo anti-caspa aqui, ó. A gente dá truf, scalp. Que é anti-caspa em inglês, né? Tem shampoo, condicionador. A gente tá falando sobre os benefícios. Tem pantenol, tem menta, tem gengibre. Tem vários compostos naturais. Isso aqui tem esses kits aqui também. Minha anil. Sempre agora estão dando produtos grátis, né? Não compra tanto, ganha esse produto grátis, a página tal e tal, você ganha um produto grátis. Aqui tudo de vitamina C. Minha linha de vitamina C. Aqui tem mais protetor solar. Não sei por que colocou pra cá. Colocar tudo junto, não. Mas o meu protetor solar facial, porque eu amo, é esse aqui, ó. Espero que nunca tire de linha, né? Danava. Comandante, que eu tiro os produtos de linha. Linha Farmaxe. Retinol, né? Que maravilhoso. Retinol, produtos. Aqui tem mais produtos. Esse creme para a área dos olhos. É um clássico. Nossa, o pessoal ama. E agora ele mudou, né? Então, da minha... Isso, Inox. Então, mesmo preço. Gostei que mudou a forma, mas tá com... Assim, melhorada a forma, mas tá com o mesmo preço. Linha com geléria real. Ó, geléria real. Não precisa geléria real, gente. Babosa. Linha com água de arroz. Esse bonete que é maravilhoso. Ó, tá no rosto. Pra não ver o rosto. Lensos merecidos pra tirar a maquiagem. Esse aqui também é maravilhoso. Pra você colocar no pé. Depois que você tomar banho e tal, você seca o seu pé. E aplica esse produto. Deixa uns minutos. Acho que é 20 minutos, se não me engano. Depois você... Não precisa lavar o pé de novo, tá? Gente, é só você massagear e o seu pé fica super... Macio. Linha com calêndula. Amo também. Essa linha com calêndula. Aqui tem máscaras sociais também. São diferentes. Se ela tem um papelzinho assim, que você aplica. E depois você retira. Não precisa lavar também. Depois que você retira. Só você massagear o rosto, fica o seu rosto super hidratado. Aqui tem os seus produtos. Água bomba. Linha de luxo. Esses suplementos alimentares. Me fugiu aqui uma hora. Os essenciais. Tem difusor. Tem caixinha pra você guardar seus olhos. Pincéis. Limpador de pincel. Esponja de maquiagem. Esponja de maquiagem. Rolebol. Controlar o brilho de todo dia. Muito legal isso aqui também. Mais maquiagens. Aqui tem de tudo. Tem prime. Tem base. Cílios por tiços. Cola pra colar os cílios. Essa linha é maravilhosa. Cat. Cat. Aqui a linha Gips. Ai, eu amo esses blows aqui. Maravilhoso. Nessa maquiagem. Linha Love. A Avon é dividida em marcas, né? Assim, linhas, né? Linha Love, linha FMG. Vários tipos. A linha Cachemir. O batom Zé, uma somada que a gente sempre gosta muito, muito, vende batom líquido. Aqui tem mais batons. Muita maquiagem. Dependendo do produto que você pedir, gente, eu já tenho por entrega, tá? Tá? Mais máscaras. Perfumes. Agora vem as fragrâncias, né? Creme de creme pras mãos, que lançamento com as fragrâncias. Fé, estou nesse tipo, timeless. E essa outra fragrância aqui, ó. Night Magic. Muita maquiagem. Nesse perfumes. Minha Faroei, que é muito vendida Desculpa, minha Haiku Haile Pierce Não pense só usar o Haile Pierce, já tá subindo Aí vem a Haile, Haile Gold, Haile Mistice Vem a Haile, né? Minha Imori Tem esses outros aqui, ó, Today Tô com dois sais guardados, Today, porque a cliente pediu, já tem É porque eu só uso desse Minha artesão Não sei o que aconteceu Tem mais luz aqui, bastante luz Gente, desculpa, teve um incidente aqui Meu tripé, assim, linha Black Aqui é masculino, né? Black, Suede Mesmerice Esse perfume aqui não para no estoque, gente Vem direto Quando o cliente pergunta e qual que é melhor, eu falo, ó, é Prime Black Swan, já foi R$24,99, olha que legal Já pode comprar e guardar, gente, daqui a pouco é Natal de novo Porque o nosso Deus, só tem uns fevereiro R$24,99, olha que legal Colares Um cliente, uma vez, queria um negócio antigo Foi, minha filha Ah, vou, não repete os bijus, tem sempre novidades Mas teve só umas campanhas aí, mas daqui a pouco acaba, já lança outros e mais outros Olha, linha prata, tô vendo? Pra quem gosta de usar prata Linha masculina também, que o homem também gosta de usar, nossos acessórios, relógio Olha, roupas, aí eu amei essa blusa Bonita mesmo Olha, cinza E as bijus Bijus e roupas, né, são maravilhosas demais, são muito bonitas Casaquinho, pra esquecer desse inverno Bolsinhos, sapatos Ó, faz tempo muita coisa, porque a gente só mandou Passar os velhos, acho que ela esqueceu de mim Aqui vem os sutiãs Aromatizantes, eu amei esse aqui de lavanda, pra colocar no travesseiro Amei, amei Esse aqui eu não gostei muito não, da travesseiro E tem a linha também, canina, tá vendo? Tá com o seu pet Linha de limpeza Aqui tem esse vestidinho que é delicioso Ele tá só 13 dólares e 5 centavos Muito bom mesmo Eu amei Aí tem esse kit de blusinhas também Tem essa outra blusinha Calcinha Tem umas promoçõezinhas aqui no final Tá com 85% de escondo, olha Tem kits Mais promoções Tem uma paleta de maquiagem Essa paleta tem até de pronto-entrega Muito bom Olha esse kit aqui, haripira Só vem até com brincos Muito bom pra presentear E tá só o quê? 17 dólares e 99 centavos Tem na caixinha de presente E por último, menos importante Tem esse kit aqui por 40 dólares Que vem com 5 produtos Tá vendo? Vem o anil vitamina C Vem o misto e a terapia Vem esse outro creme aqui Mais retinol Tudo por 40 dólares Então pedidos 973-8550874 Ou você também pode comprar no site Que entregue em qualquer região dos Estados Unidos No site www.wilavon.com.br Raquel Pinto E siga meu canal No YouTube Raquel nos estantes Então esse aqui foi o vídeo Da revista Campanha 3 da Avon Se você gostou desse vídeo Curte, compartilha com seus amigos E se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Beijos, tchau